E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, sou professor de História do Pré-ENEM-RS 2022. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, curto, uso a barba mais comprida, estou com a camiseta magenta do Pré-ENEM, tenho tatuagens nos braços, uso brinco e uso anéis também. Aqui atrás de mim, o quadro branco com os nossos slides do Pré-ENEM. No cantinho, a professora Lucimeia, nossa professora-intérprete de Libras e depois ela vai trocar com nossa outra professora, a Suzana, também professora-intérprete de Libras. Pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, o arroba prof.lucaslabella, mandar um abraço e agradecer a ajuda da minha curadora, Andressa Domanski, que me ajuda a revisar os conteúdos das aulas, pensar as melhores estratégias e pensar como é que esse slide pode ficar bonitinho aí para vocês. E vamos então para a nossa aula 21. O nosso tema hoje é como Getúlio Vargas chegou ao poder. Então, Getúlio Vargas foi um presidente brasileiro, muito expressivo, muito conhecido, como é que foi essa trajetória política dele aí, como é que ele chegou e também como ele se manteve no poder. Uma outra questão que é importante. Então, como ele chega ao poder? A gente precisa ressaltar que Getúlio tem dois mandatos, um começa em 1930 e o outro em 1951. Em 1951, ele é eleito, ele tem o voto popular, são eleições democráticas, em 1951 já tinha o voto feminino, já tinha uma ampla parte da população brasileira que votava. 1930 é a última eleição da República Velha. Então, é uma eleição que ainda está marcada pelo voto de cabresto, poucas pessoas votando, não tinha o voto feminino ainda e com muitas fraudes, com muita compra de voto. Então, 1930 já não é uma eleição muito democrática e Getúlio Vargas tem um detalhe, ele perde a eleição de 1930. Quem ganha é o concorrente dele, Júlio Prestes. Lembrar que na República Velha, então, tinha aquela dinâmica que o Partido Republicano Paulista apoiava o Partido Republicano Mineiro nas eleições presidenciais e vice-versa. Eles ficavam fazendo uma alternância no poder. Quem estava no poder na época era Washington Luiz, que era um cara do Partido Republicano Paulista. E, em teoria, para manter essa política, essa aliança, ele deveria sugerir, então, ele deveria apoiar um candidato mineiro. Mas ele lança um candidato paulista, que é o Júlio Prestes, e daí Minas rompe com São Paulo e resolve apoiar Getúlio Vargas, numa nova aliança, na aliança liberal, que ele tem, então, o apoio do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas está representando o Rio Grande do Sul, vai ter o apoio de Minas e da Paraíba, contra o candidato paulista, que era visto como candidato nacional. Getúlio Vargas ganha a eleição só nesses três estados, os outros todos votam no Júlio Prestes, só que tem um clima aí de revolta com essa eleição. E as eleições, então, vamos lembrar, nesse período, elas tinham muita fraude. E a questão é, teve fraude para o Prestes ganhar? Teve. Mas dizem que o próprio Getúlio também, no Rio Grande do Sul, também teria praticado a fraude eleitoral. Mas tinha esse clima de descontentamento com essa política, com essas fraudes e com esses mesmos políticos se alternando no poder. Então, bem ou mal, Getúlio Vargas representava uma esperança de uma mudança, de uma novidade. E ele não aceita o resultado das eleições. O vice dele é morto, não por questões políticas, por questões pessoais. Só que isso acaba servindo como um estopim para inflamar esse clima de revolta. Então, os partidários de Getúlio usam essa morte, começam a se mobilizar e eles chamam, então, essa aliança para contestar esse resultado e tentar tomar o poder. Começam a marchar aí para os quartéis, tem a ajuda dos militares. No fim, os militares dão um golpe e passam o poder para Getúlio. Tiram o Prestes e colocam Getúlio Vargas no poder. Isso em 1930. E isso é chamado de Revolução de 30. Essa revolução aí, de certa forma, ela é um golpe. A gente vai falar disso logo mais. Mas, então, a gente vai tentar responder essas perguntas aqui, nessa aula. A gente vai focar mais sobre a era Vargas, esse período que vai de 1930 até 1945. Esse primeiro mandato do Vargas, ele tem três momentos diferentes. Ele tem o governo provisório, logo depois da Revolução de 30, que ele fica até 34. Em 34, ele é eleito de forma indireta e vai ter um governo constitucional por três anos, até 37, quando Getúlio vai dar um outro golpe e aí começa o período do Estado Novo. Nesse slide, a gente tem um cartaz para a eleição de 1930. Nesse cartaz tem uma mulher com vestes bem modernas, aquelas vestes típicas dos anos 20, aquelas toquinhas super estilosas. E o cartaz está pregando o quê aí? Para presidente, Getúlio Vargas, pregando aí a aliança liberal. Um cartaz da propaganda eleitoral do Getúlio Vargas, lá da época. Então, em 1930, teve essa revolução, que foi um golpe do Getúlio para tomar o poder. A gente viu que o Partido Republicano Paulista apoiou um candidato que não era do Partido Republicano Mineiro. Isso rompe essa política do café com leite. Depois, o Partido Mineiro fez essa aliança com o Rio Grande do Sul. E esse clima todo de insatisfação com a República Velha serve como um trampolim para a aliança, então, liberal conseguir chegar ao poder. Mas, então, Getúlio Vargas não chega ao poder nesse primeiro momento de forma democrática. Ele chega através de um golpe. Então, por que a gente chama isso de revolução? Porque, bem ou mal, esse golpe, ele ajudou a encerrar um momento muito autoritário da República Velha, de muita corrupção, dos oligarcas no poder. E o Getúlio Vargas, mesmo que ele não tenha rompido com esses fazendeiros, com essa oligarquia, ele começa a dar atenção a outros grupos, a outros interesses. Ele tenta ajudar a industrializar um pouco o Brasil, a modernizar a economia. Ele cede alguns direitos trabalhistas para os trabalhadores, para os operários que brigavam por isso já desde o início da República Velha. Então, mesmo sendo um golpe, Getúlio acaba atendendo alguns interesses populares e modernizando um pouco a política e a economia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, ele vai fazer isso com muita violência e com muito autoritarismo também. Então, Getúlio Vargas é visto muitas vezes na nossa história, como uma figura dúbia. Como um cara que, ao mesmo tempo que deu direitos, perseguiu muita gente, também tirou muitos direitos e também foi muito autoritário. É muito complexo falar dessa figura com tantas ambiguidades. E aqui no slide, então, a gente tem uma imagem de quando Getúlio chega ao poder. E a gente vê ele com vestes militares. Então, ressaltando esse caráter de que Getúlio Vargas não chega ao poder democraticamente em 1930. Ele vai chegar de forma democrática ao poder lá no segundo mandato dele, em 1951.